Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Gente, hoje eu vou estar fazendo uma vitamina que fica uma delícia. Eu vou usar mamão, uma maçã e um iogurte, tá? Gente, fica maravilhoso. E o leite? Aqui o leite eu estou usando, vou usar 300 ml de leite, tá? Eu amei essa vitamina desse jeito, com esse iogurte. Falei, eu vou fazer e vou mostrar para os meus amores, para eles fazerem em casa, para ver a delícia que fica, tá? Não vou colocar açúcar, porque a maçã está bem docinha, o mamão está bem docinho, viu, gente? Então, não precisa. Basta o açúcar da fruta, né? Vamos estar tirando um pouco o açúcar, porque o açúcar branco não faz muito bem, né? Se vocês quiserem, se tiver adoçante, usa adoçante, açúcar, aquele que é mascado, tá? Ou o açúcar, viu? Fica a gosto de cada um. Ó. Mas é bom estar tirando, viu? Ó. Agora que a gente já vai estar colocando aqui, ó, no liquidificador. Deixa eu tirar aqui, ó. Já tinha picado o mamão. Deixa eu tirar a mão aqui. Vamos estar colocando o leite. Deixa eu sacudir um pouco o iogurte. Esse iogurte contém um pouco de... Tem... Como é que é o nome? Aquela frutinha ali na estreta? Ameixa. Ameixa, viu? Ó. Agora aqui... Deixa eu tirar esse copo pra cá. Deixa eu pegar pra cá o motor do liquidificador, pra ficar mais fácil, pra vocês verem melhor. E aqui a gente vai bater, ó. A gente vai bater assim por uns dois minutinhos, tá bom? Então, até daqui a pouco. A gente bate e volta pra gente tá provando essa delícia. Gente, que maravilha. Tá geladinha, viu? Agora a gente vai provar. Eu dei uma batidinha, né? Coloquei um pouco na geladeira. Aí a gente, faltamos e fez meia hora. Porque o leite já tava gelado, as frutas geladas. Então tá só o ovo, viu? Nossa, é maravilhoso, gente. O iogurte dá um toque super especial. Super recomendo, tá? Muito bom. Façam, viu, gente? E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu forte abraço. O meu muito obrigado, tá? Se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que eu postar, tá bom? Tchau. Até o próximo, tá, gente? Não esqueça, tá? Dá aquele like, tá? E vamos provar mais um pouquinho. Gente, é boa demais. Vitamina pura, pura, pura. Ótimo que faz essa saúde, ó. Tchau, gente. Tchau.